E agora a gente vai mostrar uma descoberta arqueológica incrível. Num mosteiro isolado na Europa foram encontrados aqueles que podem ser os ossos de São João, o homem que batizou Jesus Cristo. Essa ilha na Bulgária não parece ter nenhuma importância. Pequena, desabitada, esquecida, gelada. Ilha de São João. Só agora os cientistas descobriram que esse nome sempre teve um motivo muito especial. Como é que São João Batista pode ter sido enterrado naquela ilhota, no Mar Negro, a mais de mil quilômetros da Terra Santa? Para os estudiosos isso é possível. E é uma história que envolve aventura, perigos e heroísmo. A igreja o considera o maior depois de Cristo, o profeta que nasceu para anunciar a vinda do Messias. João ganhou o nome de Batista por ter batizado Jesus, numa das cenas mais famosas do Evangelho. A igreja ortodoxa o representa como um anjo. A cabeça que carrega na bandeja é dele mesmo, cortada por Herodes, governante da Galiléia, a pedido de sua enteada Salomé. Cinco lugares no mundo reivindicam a posse da cabeça autêntica de São João. A que está guardada na igreja de Notre-Dame de Amiens, na França, é uma das cinco que estão espalhadas pelo mundo. Outras podem ser encontradas em Roma, em Munique, em Istambul e em Damasco. O Egito e Monte Negro também exibem relíquias de São João. Mas os ossos que foram encontrados neste ano na Bulgária vieram com uma prova de antiguidade que os torna ainda mais preciosos. Isso é o que sobrou da chamada Nova Basílica, construída no século XIII. Quando esse templo foi erguido, já fazia 900 anos que São João Batista tinha sido enterrado aqui. Este é o templo do século III. Aqui foi encontrado um relicário enterrado debaixo da mesa do altar. Há pouco mais de um metro estava a placa com a inscrição. Ela não prova que os ossos são de São João Batista, mas prova que nos primeiros tempos do cristianismo, as pessoas acreditavam que ele estava enterrado aqui. O arqueólogo Casimir Pop Constantinovi diz que é a primeira vez que os ossos são encontrados junto com uma inscrição. As letras em grego dizem Deus ajude o seu servo Tomá, que carregou as relíquias de São João. E também está gravada a data, 24 de junho, o dia de São João. Pop Constantinovi completa com uma frase surpreendente para um cientista. Ele diz, Deus e São João Batista me guiaram nesta descoberta. As relíquias estão expostas numa igrejinha modesta em Sozópol, a cidade que fica diante da ilha. Vão passar por testes para identificar a idade dos ossos e se todos pertencem à mesma pessoa. Mas por enquanto os búlgaros só querem celebrar o Natal. Nesta época de reunir a família, eles não têm dúvidas de que quem chegou para a festa foi Jesus Cristo, o Filho de Deus, o homem que recebeu o batismo das mãos de São João.